Murli, antes de ouvir a Murli, a gente faz meditação. Antes costumava ser meia hora, mas hoje em dia são poucos minutos. Uma vez eu perguntei a Baba, Baba, por que esse tanto de meditação antes da Murli, mas quando você está em Yoga, você desapega de tudo e você fica tão concentrada em ouvir a Murli e você vai assimilar isso bem e você vai se lembrar bem dos pontos e porque a sua mente fica clara com essa meditação, então a mente não flutua aqui e ali e você fica atento completamente a Murli. Então hoje o Baba está falando sobre ser Yogi Yukti, então o Baba diz como você pode se tornar isso. Quando a sua mente e o corpo não estão nessa escravidão, simplesmente seja livre da escravidão do corpo. Então pratiquem um shanti. Um shanti, a revisão da Murli de 1969. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E A mulher viate, 2 de abril de 1972, ao constantemente permanecer intoxicado e no enlevo, você será capaz. Se você não tem nenhuma intoxicação, você não será capaz de atingir a sua meta. Ao manter a essência do conhecimento no intelecto, você assimilará conhecimento inteiro de uma vez. Ao ter a essência do conhecimento no seu intelecto, o conhecimento inteiro será revisado. Se existe menos intoxicação, existe flutuação na meta. Em um momento, você tem intoxicação de forma total e no próximo momento, se torna de um nível médio. O estágio mais baixo agora terminou. Você deveria ser completamente ignorante sobre o que é o estágio mais baixo. Existem os estágios médios e elevados, porque você vier para o estágio médio, de um nível médio. Então, a sua meta também se tornará de um nível médio no momento presente. Se você olhar para o estágio da sua consciência, para o estágio do serviço, o resultado é de um nível médio. A maioria de vocês dizem que o seu resultado não é o que deveria ser. E a razão do resultado nível médio é que vocês não eliminaram os sancaras do período do meio. O que ainda há é a influência desses sancaras do período do meio. Os sancaras da idade do cobra em diante. Os sancaras da idade da consciência do corpo e fraquezas que vocês têm se preenchido. Então, o resultado é que há. É de um nível médio. Vocês, porque ao ter sancaras por um longo período de tempo, isso acontece. Então, vocês não deveriam ter esses sancaras do nível médio. Se há o mínimo traço permanecendo, então, toda uma prole aumenta. Então, da mesma forma, quando você tem o mínimo traço dos sancaras do período do meio, embora seja apenas um traço, amanhã ele se tornará uma prole. Então, haverá uma prole. Porque, ao estar sob essa influência, você não é capaz de obter os resultados elevados que você gostaria quando você perguntar a eles se eles estão contentes, felizes com o esforço, ou com a família Branco, eles começam a pensar sobre isso. Eles não dizem sim, mas apenas depois de pensar sobre isso. Não instantaneamente com aquela intoxicação. Então, vocês deveriam receber um certificado de contentamento de todas as almas nos três assuntos. no seu próprio empenho, no seu serviço e nas suas conexões com os outros. Acha On Shanti Prazer, continuar.